Bruna Marquezine usa óculos, sim! Em passeio com a irmã mais nova, Luana, por um shopping carioca, a atriz e musa Bruna Marquezine mostrou que é gente como a gente. Diferente da estrela irretocável, que frequenta as capas e páginas de revistas e sites, a moça estava despojada com um monetom confortável e de óculos de grau. Sim, a musa usa óculos e lida de forma natural com isso. Que bacana que Bruna continua gente como a gente, sem se deixar abalar pela pressão de estar sempre perfeita e irretocável 24 horas por dia. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa, encontre na Pop, acesse já a popzone.tv. Beijos e até a próxima!